Fala pessoal, tudo bem? Terrível Games na área e acabou de acontecer o sorteio dessa parceria incrível entre a Fórum Games Ribeirão Preto e o Terrível Games de um kit e-gamer exclusivo e nós fizemos tudo na maior seriedade do universo, usamos o sorteador para dar a máxima credibilidade nesse sorteio foi muito legal, foram dias assim bastante apreensivos, eu fiquei bastante ansioso de ontem para hoje para poder fazer logo esse sorteio e ver quem é que estava ganhando verificamos todos os participantes se cumpriram com as regras que eram se inscrever no canal Terrível Games curtir a nossa página no Facebook, tanto a página Terrível Games que está até aqui como a página da Fórum Games RP e também nos seguir no Instagram Terrível Underline Games e Fórum Games RP todo mundo que cumpriu essas regras participou do sorteio, nós fizemos através de embaralhamento de nomes eu achei que era mais justo nesse caso e eu vou agora informar quem foi o campeão ou a campeã desse sorteio que vai levar para casa o kit gamer e ainda vai poder escolher se vai levar para casa o kit do Xbox ou do PS4, é a sua escolha vamos lá, atenção, Vitor Emanuel, cara, parabéns Vitor, você vai levar para casa aí um desses kit games que está pipocando aí na tela agora, apresentaço da Fórum Games RP para você em parceria aqui com o canal Terrível Games e vamos lá na publicação principal, está aqui ó, essa foi a publicação que todo mundo sabe que tinha que estar compartilhando né, e vou entrar aqui nos compartilhamentos para poder abrir para vocês verem aqui que o Vitor compartilhou e marcou os amigos inclusive dele muito obrigado a todo mundo que participou, daqui a pouco eu vou falar qual vai ser o próximo sorteio dessa parceria incrível, vocês não vão acreditar e está aqui ó, Vitor Emanuel muito legal, marcou o Bruno Henrique, o William o Alisson será que um desses três aqui jogam com o Vitor aí? parabéns hein Vitor deixa eu abrir aqui a página dele eu já até enviei uma solicitação de amizade para ele porque ele nem amigo meu era no Facebook e está aqui a página do Vitor está até constando aqui, ele fez no dia 7 de agosto, ele compartilhou e está aqui Vitor Emanuel, mora longe pra caramba Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul vai viajar longe esse kit hein cara, parabéns, muito obrigado por ter acreditado na seriedade dessa parceria entre o Terrível Games e a Fórum Games e ontem o pessoal da Fórum me ligou mano eles enlouqueceram quer saber qual vai ser o sorteio o próximo sorteio dessa parceria? assiste comigo aí quando eu era criança sempre sonhei em tornar-me um campeão é preciso determinação e vontade de vencer até mesmo nos momentos mais difíceis tu tens de continuar a acreditar esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo tu és um campeão o que é isso? Ah, maluco, você vai receber na tua casa O FIFA 19 e jogar com um dos seus amigos É loucura demais, não é? É isso mesmo, no lançamento do FIFA 19 Você vai estar recebendo aí na tua casa Você pode escolher, apareceu aí o PS4 Mas você vai poder escolher Se você tiver o Xbox One, pode escolher o Xbox One também E pra participar, é a mesma coisa Eu vou, ainda essa semana, publicar o banner Na página do Terrível Games, lá no Facebook Do mesmo jeito que eu fiz aqui Que estava aqui a página do Terrível Games Vocês vão estar vendo que vai ter um banner bonitaço Com a capa do jogo, com a marca Terrível Games e Fórum Games E aí é só você compartilhar E aí você vai marcar a mesma coisa Três amigos que são peba Que perdem pra você no FIFA 19 Que batendo aquele foot, leva uma piava sua, beleza? Então por enquanto, vai se inscrevendo no canal Já vai curtindo a página da Fórum Games E Terrível Games E vai seguindo a gente no Instagram Pra concorrer ao FIFA 19, beleza? Parabéns Vitão Parabéns mesmo Aqui tem vários nomes de todo mundo que participou Tá certo? E o nome que ficou em primeiro foi o Vitor Manuel Muito obrigado a todos Boa sorte no sorteio do FIFA 19 Obrigado a todos que assistiram até agora E a galera que está se inscrevendo cada vez mais no canal Estamos indo rumo aos 500 inscritos Muito obrigado mesmo Fui!